Olá alunos, vocês já ouviram ou sabem tocar o ritmo de marcha? Não sei! Então, hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre esse ritmo de marcha. Não, não é esta marcha. Nós vamos aprender sobre a marcha, que é o estilo ritmo, aqui que a gente usa no ritmo do violão da mão direita, certo? É bem simples e dá para tocar algumas músicas que são legais, principalmente para aprender, mas a gente pode evoluir esse ritmo mais para frente com outras músicas, certo? Hoje a gente vai iniciar, dar o primeiro passo para a música marcha soldado, certo? Hoje a gente vai aprender mais sobre o ritmo, ou seja, sobre a mão direita, para quem é destro, e na próxima aula a gente aprende sobre a música propriamente dita. Então, hoje a gente vai aprender a fazer o ritmo que é assim. E a música é o começo, não vou tocar ela inteira hoje, mas ela é assim. É bem simples, é bem tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, certo? Então vamos lá. Focando agora na minha mão direita, a gente vai aprender o acorde de Lá maior, que eu vou deixar aqui assim, registrado. E aqui a gente vai tocar com a quinta corda. Então a gente toca essa. Sobe com o indicador, principalmente a primeira, segunda e terceira corda. Ah, mas professor, se eu bater a quarta ou a quinta corda junto, quando sobe o dedo, tem problema? Não, não tem problema, ok? Repetindo. Quinta. E sobe, desce, e sobe de novo. Fazendo esse movimento. Certo? Então repetindo. Quinta, sobe, desce, sobe. Ok? A gente usa números e vogais para ficar melhor, para a gente entender. Por exemplo. Um, e, dois, e. Aí repete. Um, e, dois, e. Um, e, dois, e. Certo, pessoal? É bem simples, não é difícil, mas requer um pouco de prática. Para a gente conseguir elaborar esse ritmo. Não é uma coisa muito difícil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me perguntem, me questionem. Certo? Qualquer coisa, já falei. Pergunta, não tem problema. E a gente se vê, então, até na próxima aula. Beleza? Um abraço. Tchau.